Não sei se devo, não sei se posso Jogo na cama, aperto e se ousa Olha, eu sou vaqueiro, não tenho huda Não tô na vaca, pois fumo pai, ó Não sei se devo, não sei se posso Jogo na cama, aperto e se ousa Olha, eu sou vaqueiro, não tenho huda Não tô na vaca, pois fumo pai, ó Eu sou uma B e eu sou vaqueiro Não tô ligando pra minha caça apertada Tô de Fivera, eu comando o rodeio Cancela a Glock, quero só cantar Valência não, eu tô de putinada Olha o seu tamanho da minha casa Comprei mão sanzada Olha o meu chapéu, tá tudo que é branca Ninguém tá brilhando mais do que nós Sem relar um dedo nos potrinhos Os galinhas vão ser nossa rapaz Só tô de pirar, parece mosca na roda Mano, tá moscando com nóis E eu nunca entendi cidade grande Que se acha que as mina é a Mike Costela de chão e patei Virei pra Nina, acertei Acertei Vejo um tropeiro e purê Calinha caipira e dendê Não sei se devo, não sei se posso Jogo na cama, aperto se ousa Olha, eu sou vaqueiro, não tenho huda Monto na vaca, pois fumo pai, ó Não sei se devo, não sei se posso Jogo na cama, aperto se ousa Olha, eu sou vaqueiro, não tenho huda Monto na vaca, pois fumo pai, ó E aí Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Mano, na vaca, pois fumo pai, ó Mano, na vaca, pois fumo pai, ó Yeah, 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 yeah For real, batei Batei, patei Cabe na cama, bateu Pala eu sou vaqueiro, não tenho huda Mano, na vaca, pois fumo pai, ó Decidei que eu sei Alarmar pra te hoje Para pessoa que eu não tenho Não há nada que eu fico por mim